Hoje é dia que começa? Dia 15 Dia 15 né? Dia 15 né? Dia 15 de maio né? Dia 15 de maio né? Nós vamos ir na Petrangoli Pra fazer o que? Firmar um barça boa de rua Já? Já filmamos o carro Já filmamos o abrir Essa é a séparada A Câmara A Câmara Osadores filmam boa A gente precisa passar da câmera Não. Não sei se isso. Eu sou a senhora minha casa de firme. Vamos ao telefone, já não vai virar. Se eu sou o gosto que vai ter bordo, eu sei que... Eu vou me filmar. Eu sei que o gosto mesmo vai aparecer. Eu sei que se eu for. Eu quero dizer se pergunta, ai, cadê quem é esse aqui? Vai, merda! Estamos ouvindo falar de laguinha ali, e quem é esse gajo? Vem me procurar, tá vendo? Eu estou prontando. Eu estou prontando. Vamos lá! Nós estamos capaz de bair, hein? Um! E aí E aí E aí E aí E aí Filipe 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 Aqui Tentei Jogo Tá aqui Eu tô formando um time Eu Manu eu Ele novo jogador bom esse aqui bom Nós vamos entrar Uma merda que fez agora Nós Esse é largo aqui não Filipe 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 Fale então com ele Ele pode ligar Fale 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 Vai de merda! Vai de merda! O jogador é pobre, não é? Mas, Lucas, você quer ir fazer o ressalto? Você quer ir lançar! Porra! Agora, vê quem é o jogador, viu? Está ali! Vem, mulher! Santo, toda a bola embaixo, pô! Santo, está deixando que toda a bola embaixo está a falhar! Santo, é tipo... Santo, é tipo... Estão a falhar, pô, né? Estão a falhar, pô, né? Batei Santo Antônio, mano! Já dá 3-1! Santo Antônio, mamãe, de novo! Não vai mais! Não vai mais! Não vai mais mais! Não vai mais! Não vai mais! Não vai mais! Não vai mais! Eu vou tomar! Vem que é outro! O que? Os netos. Os bruxes netos arrebentaram o quê? Os netos. Os quatro. Os quatro. Os Miami. Estão de jogo mesmo. Os play-off. É 3-1, né? É 3-1. Já acabou quatro. Já acabou quatro. 4-1. 4-1. Pra ver a diferença. Vamos passar dois dias. Vamos se encarar de novo. Tu vai ver sempre o jogo. Vamos passar dois dias. Claro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cê é o Drip que já tá de xiparata. Já de xiparata, boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ei! Ei! Vamos, vamos, vamos. Eu pego, pego! Eu pego! Vidalia! Vidalia! Eu estou conto! Chega! Eu estou conto, chega! Você não vai me dar uma casa agora! Você pode me dar uma casa agora? Olha a transmissão! Vidalia! 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 Você está de jogador preguiçoso! Você está vivo! Vou todos os jogadores preguiçoso! Aquela cabeça de alguém deve treinar só uma bola no vado! Ura! Você está defendendo, calma! Parece que não está lançado! Não está, não precisa! Não está, não precisa! Não está, não está! Vidalia! Ele é fino, hein? Jogador muito fino! Ele é chique! É um jogador muito chique! Conta! Conta, porra! Ele vem aqui! O que tem ela? O que é? O que é? Tudo bem? Assim! Tudo bem! O que é que é humano? Filipe me falou que você foi jogar com sono, ontem veio jogar com sono, Filipe, dá ele. Você tava na preguiça, você? Você tem medo, você chaca. Mas calma aí, você que fez o que ele foi jogar com sono. Você mexe na academia só. Tem medo no fadio, fala que você falou. Ei, time novo porro. Acabou? Siempre! Mas isso tem toda responsabilidade. É fio bocado difícil. O que é isso? Tchap! Não, não. Não, não, não. Compa a tua indomentão. Ei, você sabe que é o que é? Compa Grind. Compa Grind. Sim. Sussu, suu, 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 suu. Que aí, filho? Que aí, filho? Que aí, filho? Que aí, filho? É muito tranquilo. Não vai dar uma... E aí, cara... Tem pro grano tá jogando, ei, caralho! Tem pro grano, tem pro grano! Tem pro grano, tem pro grano, tem pro grano. Ei, coxa! Ei, coxa! Ei, coxa, coxa! Tô pagando o pé, pa! Não, 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 não vê. Não precisa ser. Ah, você não, pega esse cunha ali. Ah, toma, toma, deixa eu ir. Tá bom. Você não, pega esse cunha ali. Errei. Ué, ué, ué. Depois eles vão fazer esse cunha. Sei cunha, sei cunha. Vai fazer esse cunha. Vai fazer esse cunha. Vai, vai. Pode não estirem fora? Não, não, não. Saúde. Pode não estirem fora. Che? Qual é a equipe mais show da Pri? Vamos entrar, vamos entrar. Tem uma equipe fora. Só tem uma equipe fora. Só tem uma equipe fora. Vamos entrar, vamos entrar. Não, tá bom. Calma a boca aqui. Tem uma equipe fora nova. Vamos entrar, papi. Vamos entrar, pergunto. Estamos entrar. Ei, ei, ei. Estáieso essa merda aí. Não, não, não. Ei, ei, ei. Ei, ei. ã. Semana anti-Muco. O que é isso? Tome de sergio Vai lá lugar Vai lá lugar Passou-me a ser Passou-me 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 Passou-me